Bom, já que há tempo, e o Lucas Romero, tem alguma coisa ou não tem, presidente? O Lelão tá ali no Twitter pra fazer pergunta, hein? O Lelio, o Lucas, eu já falei sobre ele. Eu tô vendo as horas aqui. Quando eu fui. Desculpa, pode falar. Não, ele falou que tá vendo as horas, as horas, Sérgio, pode falar. Ah, eu, eu, eu já tinha oportunidade de falar sobre ele, né? Em dois mil e dezesseis, eu fui superintendente de futebol e então me chamava muita atenção essa garra do Romero, né? É um é um cara que perde um jogo, fica triste, se ele erra um passe, ele ele se abate muito depois do jogo, se culpa muito, então é um perfil de jogador que acho que não só o Cruzeiro, qualquer clube gostaria, né? Mas ele tem essa identificação com a gente e parece que lá não tem recebido salários, então é óbvio que esforço pra isso nós vamos fazer, mas tem que ser dentro da realidade.